O novo deu origem àquilo que se chamou SARS ou pneumonia atípica, em 2003, que muitas pessoas se lembrarão. Esse sim era bastante preocupante porque se transmitia facilmente de uma pessoa para outra pessoa. Não é o caso deste novo coronavírus. Isto é mentira! Há uma fraquíssima possibilidade de ele se transmitir de uma pessoa para outra, mas isso é apenas uma fraquíssima possibilidade e, portanto, a eventual propagação não é uma hipótese neste momento a ser equacionada. Não há grande probabilidade de chegar um vírus deste a Portugal. Mesmo na China, o surto foi contido. E aí